Presença aqui hoje, estudantes, pessoal de transporte, todos os ouvintes da rádio. Eu gostaria de colocar minha posição com relação à alteração da redução do reembolso. Então, eu deixo claro que eu sou contra toda e qualquer redução de valores que venham a prejudicar o estudante. Então, eu me coloquei em ter a disposição de todos os estudantes que me procuraram, de todos os amigos que trabalham nas vans, que transportam esses alunos. Então, o que eu tenho pedido já durante alguns dias é que a gente deixe tudo muito bem claro, que a gente trabalhe com bastante transparência para que todos saibam o que realmente está acontecendo. Então, eu acredito que não está muito bem claro ainda para a população, para as famílias, para os pais, que muitos deles estão bastante preocupados, alguns desesperados, pelo fato de estar pagando a faculdade do filho com muita dificuldade. E esse projeto vem de maneira totalmente negativa, aquilo que a gente tem como objetivo aqui dentro dessa casa. Então, eu gostaria de deixar bem claro que, como eu parecer, o atual projeto em si está dentro da legalidade, mas eu sou contra, principalmente pelo fato de não estar sendo muito bem claro as coisas. Então, tem muita gente com dúvidas, tem muitos estudantes perdidos, não estão entendendo o que está acontecendo. Tem pais que não estão sabendo o que está acontecendo. Na internet está sendo divulgado outras coisas totalmente contrárias do que está aqui no projeto. Então, eu acredito que a transparência é essencial no nosso meio aqui. Principalmente, para a gente deixar claro, principalmente em relação a momentos, entre aspas, bastante difíceis de decidir. Nós estamos falando aqui de várias famílias do nosso município que serão prejudicadas com esse nosso ato aqui. Pela ordem. Na verdade, senhoras e senhores, muito boa tarde. Na verdade, todos estamos insatisfeitos com essa relação. Ninguém aqui está satisfeito. Todos os vereadores são a favor de que todos mantivessem aquele reembolso. Porém, estamos, de alguma forma, salvando o que a linda existe de reembolso. Não é verdade?